Boa noite! Vou começar agora uma live sobre óleo de coco é inflamatório ou não no câncer. Se você tem dúvida sobre esse assunto, se você já ouviu falar que o óleo de coco é inflamatório ou não é inflamatório, você é meu principal convidado. Meu nome é Alexander, já tive câncer, câncer no pâncreas com metástase no fígado e vou deixar já registrado o título aqui da live junto com o artigo científico no qual eu vou referenciar essa minha apresentação. Fica à vontade para fazer um comentário, fica à vontade para fazer alguma pergunta e também, caso queira, dividir live comigo que vai ser um grande prazer. Sempre ao lado dela, quem me acompanha já sabe, a querida água que é fundamental para todo ser humano e em especial para as pessoas com câncer. A melhor bebida detox que o ser humano já consumiu. Então, vamos caminhar. Primeiro ponto, o que é inflamação? Inflamação é um processo de proteção do nosso corpo contra alguma agressão. Normalmente, o processo inflamatório está associado à dor, à calor e à vermelhidão, que a gente chama de rubor. Dor, calor e vermelhidão. Se uma pessoa, por exemplo, toma uma picada de abelha, naquele instante onde ele recebe picada, o veneno da abelha provoca um processo inflamatório. Quando você toma uma picada de pernilongo, naquela região onde ele picou você, você também sofre um processo inflamatório. Quando alguém, por acidente, na hora que vai martelar um prego, acerta o prego na mão ou no dedo, esse dedo inflama e indiretamente você vai perceber esses três sinais. A dor, é claro, fica quente a região e fica vermelho. Então, esse é um processo inflamatório. Qual é o problema que tem surgido na nutrição? As pessoas estão demonizando o processo inflamatório. Isso é ruim, porque nós precisamos do processo inflamatório para nos proteger. E eu vou dar exemplo. Se você machucou o dedão com esse processo inflamatório, existem sinais bioquímicos, sinais dentro do seu corpo, que sinalizam que aquela região precisa ser regenerada, precisa ser protegida. Se eu tenho um veneno, seja da abelha ou do pernilongo, eu tenho uma substância que ela não é bem-vinda no seu corpo e eu preciso enviar células de defesa, anticorpos e outras substâncias para que ela seja destruída, para que ela seja degradada. Então, o processo inflamatório é um processo positivo e protetor da saúde. Me preocupa muito quando as pessoas começam a demonizar algo que precisa e deve ser natural. A alimentação de todas as pessoas precisa ter alimentos inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios. Porém, nós chegamos num momento em que as pessoas começam a falar apenas em alimentação anti-inflamatória, anti-inflamatória, anti-inflamatória. Mas como é que a gente vai sinalizar para o nosso corpo a presença de bactérias, de vírus, fungos e câncer se não existe o processo inflamatório? Por que que acontece o processo inflamatório? Para que ele possa destruir vírus, bactérias, fungos e inclusive as próprias células do câncer. Então, o processo inflamatório, ele é positivo também para o controle e destruição das células do câncer. Sabe quem faz isso? O seu sistema de defesa. Nós temos células dentro do nosso corpo, linfócitos T, que matam o câncer, que matam células que são metastáticas. Não significa que isso é muito simples, é muito prático. Claro que não é. Porque se assim o fosse, o próprio corpo sozinho conseguiria destruir todos os cânceres que ali surgissem. Não é tão simples, não é tão bonitinha essa matemática. Mas existe um processo, um mecanismo natural do seu corpo de destruir toda a célula defeituosa e também de células com câncer. A imunoterapia utilizou essa inteligência humana, humana no sentido do nosso corpo, para potencializar a ação de substâncias artificiais que são colocadas dentro do nosso corpo, que potencializam a produção de mais células do sistema de defesa e esse sistema de defesa vai lá e destrói o câncer. A gente tem uma imunoterapia extremamente eficaz para câncer de pele e para câncer de pulmão, que eram doenças que nós tínhamos certa dificuldade de destruir esses cânceres. E no momento em que a medicina desenvolveu novas drogas para potencializar o seu sistema imune, foi possível nós destruirmos e trazermos a pessoa para remissão e para cura. Perceba que se eu falo de um sistema de defesa que mata o câncer, eu estou falando de um processo inflamatório. Então, essa maluquice de querer achar que nada que você consome deve ser inflamatório é até perigoso, porque o seu corpo precisa desse controle de inflamação e desinflamação, de inflamação e desinflamação, da mesma forma que o seu coração. O seu coração não pode ficar só na versão apertada, se assim eu posso dizer, ou na versão relaxada. Ele tem que pulsar para que a gente tenha o sangue circulando. A inflamação é a mesma coisa, para que você tenha o corpo funcionando bem, eu preciso que você tenha processos inflamatórios acontecendo e processos anti-inflamatórios acontecendo. A ponto de a gente chegar num momento em que as pessoas começam a demonizar o leite, começam a demonizar o glúten, dizendo que qualquer ser humano que consuma leite e glúten, esse ser humano está condenado à morte. É muito triste ouvir isso, infelizmente a gente ouve essas falas, ouve esses ruídos, e isso só faz com que a pessoa tenha uma alimentação cada vez mais radical. Então, por exemplo, quando alguém exclui o leite e ela a vida inteira gostou de leite, amou o leite e nunca teve um processo inflamatório, nunca teve um processo alérgico, não existe a necessidade de você excluir o leite da vida dela. Quantas pessoas não chegam até mim, familiares, dizendo, nossa, Alexander, que pena que eu encontrei você só agora, porque o meu pai morreu sem tomar aquilo que ele mais gostava, que era leite. Que pena que eu encontrei só agora você, porque a minha filha deixou de consumir pão, que era a coisa que ela mais gostava. Que pena que eu conheci você só agora, porque eu tirei toda a carne da minha mãe e ela entrou em desnutrição e morreu. E muitas vezes a pessoa se sente culpada, porque ela fala, poxa, eu matei a minha mãe, eu matei meu pai. Não, tira isso da mente. O primeiro passo é você não carregar nenhum tipo de culpa, porque se você tivesse acesso a essas informações, você não teria feito isso. Esse é o primeiro passo. Existe muita informação na internet e muita informação gera confusão. Então, por isso a importância de você ter um bom oncologista ao seu lado e um bom nutricionista, para que ele possa direcionar o melhor caminho da sua alimentação. Então, quando alguém falar para você que tem que tirar leite, tem que tirar glúten, tem que tirar carne, provavelmente você não está conversando com o seu oncologista, porque o oncologista não tem esse posicionamento radical de você ter que tirar. Por que ele não tem esse posicionamento radical? Porque não tem base científica para o paciente com câncer você excluir esses alimentos. A gente não tem pessoas que se curam mais porque tiraram a carne. A gente não tem pessoas que se curam mais porque tiraram glúten ou indiretamente os farináceos. A gente não tem pessoas que se curam mais porque tiraram leite. Pelo contrário, essa pessoa que começa a tirar carne, tirar leite, tirar glúten e tirar açúcar, ele acaba piorando muito o perfil alimentar dele, ele acaba se desnutrindo, ele acaba não tendo uma relação afetiva com o alimento e ele acaba deprimindo e piorando. A saúde aponta muitas vezes de ser hospitalizado e a situação piorar cada vez mais. Então se você ouviu esse besterol de que tem que obrigatoriamente tirar leite, tirar carne, tirar glúten, tirar açúcar de forma radical, você está ouvindo alguém leigo. O seu oncologista com grande convicção não fala isso. Grandes oncologistas de centros de referência não têm essa conduta, porque não tem evidência científica disso. Se tivesse evidência, eu seria o primeiro a defender essa linha. Eu estaria aqui bradando e falando, faz 30 anos que eu tive contato com câncer. O que eu mais quero é não ter lá na frente ou hoje a presença de doença e muito menos que você tenha. Dói ter câncer, dói fazer cirurgia, dói fazer tratamento. Eu sei disso. Na pele. E tenho resultados positivos com meus pacientes, não excluindo leite, não excluindo carne, não excluindo açúcar, não fazendo esse besterol sem respaldo científico. E aí surgiu, não sei se é muito tempo ou pouco tempo, a besteira de falar que o óleo de coco é inflamatório. Trouxe até referência científica aqui pra vocês. Lembra disso. Grava essa mensagem no seu coração. Óleo de coco não é inflamatório no câncer e em nenhuma pessoa. Grava isso no seu coração. Óleo de coco não é inflamatório no câncer, nos pacientes com câncer e em nenhuma outra pessoa. Salvo se alguém tiver alguma espécie de alergia a coco. Existe alergia a coco, Alexandre? Existe, existe alergia a coco, existe alergia a abacaxi, existe alergia a couve, existe alergia a arroz, existe um monte de alergia. Mas isso tem que ser investigado individualmente. E não propagado que todo mundo que come óleo de coco vai ter um processo inflamatório, vai ter alergia, vai fechar a glória, você não vai conseguir respirar, começa a ter coceira na pele. Isso é uma situação extremamente raro do raro do raro. Pessoas começam a tratar o raro do raro do raro para 6 milhões de pessoas com câncer. Não é assim que a banda toca, não é assim que a vida funciona. Então, no momento que você ouvir essa expressão de que você não vai ter a possibilidade de ter o corpo funcionando tomando óleo de coco, essa informação não tem respaldo científico. É uma informação falsa. Não deixe a sua vida ser guiada por informações falsas. porque o preço disso é você perder prazer e piorar o tratamento. O óleo de coco é caro, a gente sabe disso. Em nenhum momento eu faço nenhum tipo de incentivo de que as pessoas são obrigadas a consumir apenas óleo de coco no câncer, de forma alguma. Você pode consumir a manteiga, você pode consumir a banha de porco, existe a opção também do azeite, que não é a melhor gordura pra fazer cocção, mas é uma opção pra quem gosta também. E você tem a opção de usar essas quatro gorduras em vez de ficar usando o besterol do óleo de soja, que tem bastante resíduo de agrotóxico. A gente tem que lembrar que a soja tem 36 agrotóxicos, três deles já cancerígenos, e eu falo pra vocês quais são. Glifosato, carbendazin, 2,4-D, fenoxiacético. Você não precisa de óleo de soja pra você ter saúde. Você não precisa de óleo de milho pra ter saúde. Você não precisa de óleo de canola pra ter saúde, óleo de algodão. Então, a gordura poliinsaturada é pior pra saúde do que outras gorduras saturadas, que é no caso do óleo de coco. Ah, tem gordura saturada no óleo de coco? Tem, e ainda bem que tem. Porque estudos mostram que a gordura saturada traz mais benefícios para a saúde do que a gordura poliinsaturada. Então, esse ponto acho que é o principal e essencial. Quando a gente fala de óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão, a gente tá falando de gorduras poliinsaturadas que não são benéficas pra você ficar consumindo à torta e direita. Sem contar os resíduos de agrotóxicos, sem contar na soja a presença de formaldeído, que é cancerígeno, sem contar a presença de furano, que é uma substância tóxica que tá presente no óleo de soja, e no shoyu, e no ADS, sem contar a presença do 3M-CPD, que é outra substância tóxica que tá presente no óleo de soja, no shoyu, no ADS. Então, por qual motivo alguém vai ficar, continuar na sua vida consumindo óleo de soja? Lembrando que o óleo de soja está hoje muito mais caro do que um quilo de banha, que rende muito mais, e a pessoa, por ter a banha em formato de pasta, ele acaba consumindo menos óleo de soja e outros óleos. Quando uma pessoa faz uma fritura com óleo de soja, milho ou outros, ele acaba comendo muito, porque ele não traz saciedade. Se alguém faz alguma espécie de fritura, misturando óleo de coco ou banha, não que fritura seja algo indicado ou saudável, mas se ele o fizesse, a saciedade é muito mais rápida do que quando você consome esses óleos poliinsaturados. Milho, soja, girassol, canola, algodão, inclusive linhaça, que também é poliinsaturado, está voltado a esse aspecto de não proteção à sua saúde. Então, é possível consumir óleo de coco, ele não é inflamatório. Pra quem tá fazendo tratamento oncológico, faz quimioterapia e se sente muito enjoado, o óleo de coco, ele não depende das enzimas digestivas pra ser digerido. Você não precisa de pancrease, você não precisa de suco entérico, você não precisa que ele seja digerido pra entrar no intestino. O triglicérides de cadeia média, a gordura do coco é absorvida diretamente sem mesmo a presença da bile, que é uma substância que ajuda a dissolver a gordura. O nome técnico é emulsificação. Então, você tem um ponto extremamente positivo. E quando a gente fez essa análise nessa revista científica muito importante, American Journal of Clinical Nutrition, que eu vou deixá-la registrada aqui no cabeçalho da live, se eu assim conseguir deixar gravada, a gente tem alta quantidade de ácido palmítico, ácido láurico, ácido mirístico. Essas gorduras, esses ácidos graxos presentes nesse óleo especial, eles não aumentaram a produção de interleucina. Alexander, o que é interleucina? É a substância utilizada pela medicina pra verificar se você tá inflamado ou não. Eles não aumentaram a proteína C reativa. O que é proteína C reativa? É uma substância utilizada pela medicina, você dosa isso no sangue e percebe se alguém tá inflamado ou não. Ou seja, você tem gorduras com comprovação científica de um ensaio clínico randomizado, que é um dos melhores estudos do mundo pra ver evidência científica, que isso é bom pra saúde, que isso não prejudica você. Talvez você fale, pô, não tenho dinheiro pra comprar. Tudo bem, tem a manteiga, tem a banha, que é uma das gorduras mais em conta que tem. Tem até a opção do azeite, que não é a melhor pra cozinhar, mas é muito mais interessante do que óleo de soja e esses besteróides de gorduras poliinsaturadas. A Fabrícia. Tão bom entender o porquê das suas explicações, doutor. Imagina, querido. Então, a gente tem que buscar sempre pra alguém afirmar Ah, tal coisa é inflamatória. Prova? Tal coisa causa câncer. Prova? Tal coisa faz isso. Prova? Porque a gente tá no universo científico. Eu não tô no universo religioso. E acredito em Deus, não tô nem um pouquinho desmerecendo a religião. Na religião é o único momento que eu não preciso ficar falando porque Deus existe e provando que Deus existe. Isso é outra área de entendimento, outra área de conhecimento. Eu estou falando de ciência. Se alguém abre a boca pra falar que carne causa câncer, prova e mostra um ensaio clínico randomizado de que quem comeu carne teve câncer. É isso que precisa acontecer. Porque até a papagaio fala. Papagaio fala qualquer coisa. Agora, provar é que são elas. Então, guarda no seu coração essa mensagem. Quando alguém afirmar que causa, que faz, você pede a prova científica. Não me peça relatos. Ah, eu tenho um relato que tal pessoa... Não. Eu tenho um relato também de pessoas que fumaram até os 106 anos de idade e não tiveram câncer de pulmão. E falo o nome dessa pessoa com grande admiração e respeito, que foi Oscar Niemeyer. Segundo ele, fumou desde criança. Não teve bronquite, não teve epizema e não teve câncer. Isso significa que o nobre Oscar Niemeyer provou que cigarro não causa câncer? De forma alguma. Não existe esse relato porque alguém fez algo errado pra saúde e não teve câncer, que isso é a libertação pra todo mundo começar fumando. Então, cuidado com esses relatos, porque Chauzinho tá cura o câncer, porque substânciasinha tal ou o câncer, porque eu ouvi falar porque tal pessoa teve... Não. Eu quero ver prova científica. Eu quero ver na British Medical Journal, New England Journal of Medicine, American Journal of Clinical Nutrition. Eu quero ver em revista de ponta, artigo bem feito, com pesquisadores sem conflito de interesse, que eu tô cansado de ver propagandista disfarçado de pesquisador e mostrando que isso realmente faz ou não faz algum efeito. Tá bom? Então, a ideia principal hoje da minha apresentação era desmistificar um pouquinho dessa história do óleo de coco como inflamatório no câncer. Não é, nem nunca foi inflamatório no câncer. Talvez alguma pessoa não goste do óleo de coco e eu preciso respeitá-lo. Eu não tenho o direito de obrigar você a comer um alimento A, B ou C. Eu preciso entrar no seu mundo, ouvir você e saber os alimentos que você gosta. E a partir dos alimentos que você gosta, encontrar a melhor combinação pra você ter saúde e o resultado que você tá me pedindo. Quando você entra no consultório online comigo, você fala Alexander, a minha expectativa é essa. Opa, eu consigo atingir a sua expectativa. O que você tá me pedindo, eu não consigo. Ou porque o que você me pede é algo fora da realidade, ou porque eu não tenho essa experiência. Por exemplo, tem pacientes que me procuram, eles têm insuficiência renal crônica. O Alexander não tem especialização em insuficiência renal crônica. Eu vou te indicar pra uma excelente colega cuidar de você. Então, a gente tem que ter consciência das nossas habilidades e das nossas deficiências. E consciência daquilo que é possível e daquilo que é impossível. Tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa. Se você gosta de óleo de coco, é uma excelente gordura. Se você tem um oncologista, acredito eu, que acompanhe, traga essa informação pra ele. Você pode compartilhar essa live com outras pessoas que não têm acesso a essa informação, sempre com o objetivo de construir, o objetivo de agregar. Nunca de substituir a orientação do seu profissional. Eu não tenho esse direito de alterar a orientação que o profissional que viu você, que conhece o seu exame de sangue, conhece o seu exame de imagem, que conhece a sua história, eu não tenho direito algum. E por uma questão muito simples. Duas, né? Uma, questão de prudência. Eu não sei por que ele falou isso. Às vezes tem, dentro do contexto, a ideia de trazer um alimento e depois ir melhorando esse alimento pra outros. Então, por prudência, eu não posso interferir. E por questão ética, ele conhece mais você do que eu. Ele sabe seu nome, sabe sua história. Tá bom? Então, obrigado aqui pela sua presença. Esses dois dias eu acabei não fazendo live de manhã. Ontem não fiz. Dei uma atenção especial pras minhas crianças aqui em casa. Hoje não consegui fazer pela manhã, mas trouxe essa informação extremamente preciosa com referência científica pra você consultar ou pra você também falar que tem outra referência de excelente qualidade. Vai ser um grande prazer aprender mais, ter acesso a outros conteúdos científicos. E faço o convite também das 20 horas. Tive um convite muito especial da Mônica, que trabalha com governança na parte hospitalar, que me convidou pra falar mais sobre o câncer, falar mais sobre a remissão. Então, aqui no meu perfil, às 20 horas, você vai ter esse privilégio, a oportunidade, de ouvir um pouquinho mais as dúvidas que ela tem sobre essa área de alimentação e câncer. E você também, com todo prazer e carinho, pode fazer o seu comentário, pode fazer a sua pergunta. É extremamente bem-vindo também. Tá bom? Então, obrigado pela presença, obrigado pela atenção, obrigado pelo 100%, pelos coraçõezinhos. essa live é feita pra você, eu me dedico a trazer informações de qualidade, de excelente qualidade, cada vez mais pra quem me acompanha, porque eu sei que é possível transformar a vida pela alimentação. Eu fiz isso comigo e acredito que você também possa fazer. Combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus e até as 20 horas. Te aguardo pra gente aprender um pouquinho mais juntos. Tô tentando desligar aqui, peraí, vamos tentar aqui, opa, acho que agora eu vou conseguir. Travou aqui o meu o meu desliga vídeo, vou conseguir, vamos com paciência que eu consigo destravar. Agora eu vou conseguir.